Salve, salve rapaziada! Michael Aragão na área, começando outro videozão e sejam todos muito bem-vindos. Família, no vídeo de hoje, vamos tá fazendo a instalação de uma peça que chegou pra startinha e confesso pra vocês, eu não via a hora dessa peça chegar pra gente fazer a instalação, tá galera? É uma peça que eu vou falar pra vocês, na linha 160 seja start fan ou titã é muito importante que vocês usem, galera. É uma peça barata vai melhorar a estética da sua moto e vai trazer mais segurança pra sua moto pode ter certeza, pra sua moto não pra você, tá? Eu já uso na 125, porém confesso pra vocês que na 125 não faz tanta diferença agora na linha 160, rapaziada é muito importante que vocês montem essa peça na moto de vocês acompanha o videozão, já chega fortalecendo no like se inscreve no canal se você ainda não for inscrito ativa o sininho de notificação e vem com nós fazer parte da família. Lá no Instagram tem muito conteúdo, o primeiro link da descrição tá na tela, só encosta. A sua tinha mais chave o story mais da hora é lá no Instagram. Bora fazer a instalação ali e eu vou tá explicando pra vocês o que aconteceu comigo rapaziada, falar pra vocês tem que tomar cuidado com 160 tamo junto, partiu! Bom galera, bora lá então fazer a instalação do novo acessório da Startinha é um acessório sim, vai melhorar muito a estética da sua moto seja 125, seja 160 e vai trazer mais segurança pra você, pode ter certeza tá família? Estamos falando de nada mais nada menos que uma barra estabilizadora na 125 é essa aqui que eu uso família, ó como vocês podem ver é uma peça barata porém é uma peça que gera muita repercussão muita gente gosta de usar muita gente não gosta de usar eu já fiz vídeo estalando na varetinha muita gente concordou muita gente discordou mas depois do que aconteceu comigo na Start eu fui urgentemente comprei a barra estabilizadora pra ela e vamos fazer a instalação acompanha o vídeo vou colocar ali ela pra vocês verem não tem segredo tá família? a única coisa que você vai precisar dos parafusos maiores tá? os parafusos de trás o da frente não vai usar o normal mesmo vem muito bem embalada se a galera a galera que sempre pergunta onde eu comprei onde eu comprei comprei na Shopping rapaziada paguei baratíssimo paguei se eu não me engano na faixa de R$35 a R$40 com frete ficou em torno acho que de R$50 mais ou menos é essa peça aqui a barra estabilizadora ela tem um desenho diferente por ser da R$160 eu acho que ela tipo meio que pega na bengala ali acho que isso aqui galera é muito afastado da bengala então tem que ter tipo essa perninha aqui vocês vão precisar dos dois parafusos maiores eu indico que vocês peguem no modelinho original tá rapaziada pra ficar bem idêntico ao que tá lá já eu comprei esse parafusinho aqui acho que foi coisa de R$1 ou R$2 cada um nem lembro foi muito barato comprei na motopeça aqui na minha cidade e aqui é o seguinte família ele tem que ser maior tá assim que eu tirar ali eu já mostro pra vocês ó o tamanho total dele dá 41 milímetros tá vendo aí família ou seja mais ou menos aí 4 centímetros o original da moto é um pouquinho menor e se você montar com o original da moto ele não vai pegar rosca devido a isso aqui então tem que ser os parafusos maiores tá rapaziada se atentem a dica se vocês forem fazer a instalação de barra estabilizadora na sua moto que eu indico muito que você faça coloque o parafuso maior chave L8 na mão sempre usem esses modelinhos de chave L rapaziada ou aquelas chaves triadas entendeu não usa chave de boca não que chave de boca você pode espanar os parafusos e aqui não tem segredo ó esse é o parafuso vou tirar do outro lado também normalmente esse aqui não é muito apertado tá galera soltou um fiozinho de nada ele já sai fora olha a diferença que dá os parafusos aqui não parece muita né é uma diferença até que pouca porém esses fiozinhos de rosca aqui ó faz toda a diferença família esse mais curto aqui com a barra estabilizadora ele não pega lá na moto tem que ser esse maior tá ó o menor dá mais ou menos 35 36 milímetros ou 3 centímetros e meio galera para fazer a instalação aqui não tem segredo é só passar aqui ó pega de um lado e do outro só tomem cuidado para vocês acabarem não estragando não riscando a pintura da moto de vocês tá às vezes você tem que dar uma abridinha nela para que ela encaixe perfeitamente mas isso é detalhe família ó encaixou aqui rapaziada ó pega o parafusinho e rosquei encaixou ela família ó mas aí você vai ter que dar uma uma batidinha fazer uma forcinha mas ó já encaixou rapaziada tá encaixado na moto agora é só apertar chavinha L8 como eu falei para vocês parafusinho no estilo original rapaziada fica perfeito tá cuidado para não espanar tá família o indicado é que vocês não usem a chave L assim se vocês forem usar tomem cuidado com a força para não estar espanando deu uma chegadinha já era tá apertado pega a visão fica bonito demais em qualquer moto porém se você tem 160 família se atentem por favor se você tem start fan titã 160 essa peça é muito importante que vocês usem já vou estar explicando para vocês e aqui é o seguinte ó tá instalado rapaziada sempre emprestem atenção se ela não vai ficar pegando no paralama da moto como vocês podem ver ó passa perto porém não pega tá rapaziada não pode ficar pegando porque senão é perigoso acabar danificando o paralama da sua moto ou de repente até quebrando né galera mas enfim tá aí ó instalado particularmente é uma peça que eu gosto muito é uma peça que dá um destaque na frente da moto deixa a frente da sua moto muito mais esportiva deixa a sua moto muito mais bonita e o benefício que ela traz é um benefício muito grande se você concorda comigo ou discorda pode deixar nos comentários o que você acha da barra estabilizadora porém agora eu vou estar explicando para vocês o que aconteceu comigo ficou um pouquinho tarde puxei a moto para cá tive que sair voltei enfim bora lá explicar para vocês o que aconteceu comigo que eu fiquei com um pouco de medo da startinha tá rapaziada não só start na FAN e na Titan 160 também acontece isso galera é o seguinte outro dia eu estava vindo na BR helicóptero galera voltando para o nosso assunto eu estava vindo na BR na faixa aí mais ou menos de um 130 135 estava vindo na faixa da esquerda galera estava vindo chutado né e quando pensa que não saiu um carro da faixa da direita e veio para a esquerda para fazer uma outra passagem hora que ele tipo assim ele tirou e passou o carro que estava na frente entendeu família eu estava bem na cola mesmo a hora que ele tirou só deu tempo de eu pegar e pum sabe tirar e eu consegui fazer isso rapaziada a hora que eu vi que ele entrou na minha frente eu peguei pum tirei para a direita bem rápido mesmo família tirei para a direita levei lá na faixa da direita e quando eu cheguei lá eu precisei voltar para a faixa da esquerda tá ligado porém a hora que eu fui voltar para a faixa da esquerda galera a moto deu uma baixada com tudo no lado esquerdo ela tipo deitou de uma vez assim sabe eu levei um susto só não caí por Deus mas de novo mas enfim galera tipo fiz a ultrapassagem entendeu eu fui para a direita com tudo a hora que eu fui voltar para a esquerda com tudo também ela deu essa deitada com tudo a frente tipo deitou com tudo e eu fui atrás de mecânico fui atrás de algumas oficinas alguns parceiros pessoas que eu conheço para estar me informando sobre a 160 porque eu achei algo bem perigoso e galera não sei se vocês sabem mas a tanto a Start como a Fan e a Titan é o seguinte o lado direito dela ela usa ali na bengala ela usa óleo e usa a mola do lado esquerdo usa apenas óleo galera acreditem ou não isso foi um uma inovação vamos supor assim que a Honda trouxe para a linha 160 para ficar algo mais macio a frente acho que mais seguro sei lá porém no meu caso eu não vi assim rapaziada eu achei muito perigoso então se vocês não sei se já aconteceu com vocês comecem a testar isso tomem cuidado eu achei que tipo o lado que tem mola rapaziada foi de boa entendeu porém o lado que não tem mola que é só óleo que ela deitou de uma vez entendeu meio que sem pressão assim ficou tipo meio com a frente meio boba frente veio de uma vez assim só não cair por Deus galera e aqui família qual é a intenção colocando a barra estabilizadora a intenção é melhorar isso entendeu não vou garantir para vocês que vai melhorar que vai ficar 100% porém melhorando um pouquinho já vai ajudar muito já vai o eixo aqui embaixo que ajuda já vai aqui a mesa inferior mesa superior que ajuda a prender a bengala mas não custa nada eu colocar essa barra estabilizadora aqui para fazer com que as bengalas trabalhem junto e isso aconteceu devido galera as bengalas não trabalharem juntas o que que acontece rapaziada quando você vai fazer curva assim qual que seria o correto que as duas bengalas amortecessem juntas entendeu no caso que aconteceu comigo não rapaziada a hora que eu fui para a direita amorteceu de boa a hora que eu fui voltar para a esquerda esse lado aqui desceu de uma vez então assim é algo que eu achei bem perigoso então eu resolvi comprar essa barra estabilizadora urgente e montar na startinha vamos testar agora vamos ver como vai ficar mas assim vale muito a pena tá rapaziada como eu falei uma peça barata e 35 a 50 reais mais ou menos você compra instala na sua moto e com certeza vai melhorar não vou falar para você que vai resolver o problema porém acredito que melhorar vai melhorar bastante galera voltando com vocês aqui então tem alguns salves para mandar já vamos aproveitar e mandar o salve da rapaziada primeiro salve vai para o membro do canal MarcosKS03 meu parça só salvin tamo junto Deus abençoe mano sem palavras William do Grau de Cangosul lá no Rio Grande do Sul só salvin meu parça tamo junto salvão para geral no Rio Grande do Sul galera fortalece demais Lucas Matheus de Arapongas aqui pertinho só salvin meu parça tamo junto sem palavras tá ligado Danzinho da Titã de Porecatu cidade vizinha aqui também só salvin meu parça tamo junto sem palavras galera então é isso esse foi o videozão aí de coração na humildade espero que vocês tenham gostado tô passando para vocês aqui o meu feedback o que eu penso sobre isso pode deixar nos comentários aí o que vocês acham tá porém eu acho muito melhor prevenir do que remediar entendeu como eu falei uma peça barata e não vai só funcionar para segurança né como fica muito bonita a estética da moto melhora muito demorou rapaziada é isso pode deixar nos comentários aqui o que vocês acham sobre o que eu falei para vocês se vocês já perceberam alguma coisa também na suspensão dianteira da Start confesso para vocês que eu fiquei com um pouco de medo depois do que aconteceu comigo demorou é isso rapaziada aquele salve para geral fica todo mundo com Deus até amanhã até o próximo vídeo falou fui